Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 19 de maio de 2020. Estamos aqui para levar até você as últimas informações. Durante o período da pandemia, o brasileiro poderá pagar taxas de juros mais baixas do cheque especial e dos cartões de crédito, caso seja aprovado um projeto de lei em tramitação no Senado. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Está tramitando no Senado da República um projeto de lei que tem o objetivo de reduzir as taxas de juros dos cheques especiais e dos cartões de crédito. A iniciativa recebe resistência do segmento empresarial ligado aos bancos. Nós temos de um lado cinco grandes bancos que dominam o mercado de serviços bancários e que atendem a milhões de clientes. Esse tipo de encontro entre oferta e entre demanda gera inúmeros prejuízos para os clientes bancários e muitas vantagens para o sistema bancário. Para o economista, além da questão econômica, outras questões também estão envolvidas. Ela tem aí sua componente política. O sistema bancário está organizado, tem poder político e financeiro para tentar fazer pressão para que seus interesses sejam atendidos. Por outro lado, os clientes dos bancos, a população brasileira, precisa se organizar e pressionar a política no sentido de aumentar ainda mais as regulamentações sobre o mercado financeiro. Para o economista e professor da Universidade Federal do Piauí, Ricardo Aladio, o debate sobre a redução de juros é importante, mas, no entanto, pode fazer com que os bancos diminuam as linhas de créditos para a população. Outra preocupação do economista é com a inadimplência, inclusive no Estado do Piauí. A maior parte dessa inadimplência se refere a dívidas com cartão de crédito e a dívidas com boletos bancários, ou seja, atinge diretamente o sistema financeiro. E é por isso que isso é preocupante, porque imagina o enorme risco que os bancos correm quando emprestam essa enorme multidão que está devendo a eles. E é por isso também que as taxas de juros são altas, que é uma forma de minores, de certa forma, através do castigo dessa taxa alta, as pessoas não se endividarem e pagarem aquilo que elas devem. Um grupo de advogados esteve ontem na cadeia pública de autos para pedir providências a respeito de demandas apresentadas pela classe advocatícia. A categoria reclama da proibição de entrada dos advogados na unidade prisional, a dificuldade de acesso aos presos pelo sistema de videoconferência, a falta de informações quanto ao estado de saúde dos detentos. Eles ainda pedem apuração das denúncias de maus tratos e tortura. A SEJUS, Secretaria de Estado da Justiça, informou que instaurou procedimento para apurar junto à Corregedoria Geral do Estado as denúncias de tortura ou maus tratos. A Secretaria disse, em nota, que essas práticas não são admitidas pela gestão do órgão. Não é novidade que o leite materno é o alimento mais completo para a saúde e desenvolvimento do bebê. Mas, em meio à pandemia, uma preocupação vem à tona para as mamães que estão amamentando. Será que o coronavírus pode ser transmitido através do leite materno? Veja os detalhes na reportagem de Samira Mello. De acordo com o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Pediatria, a resposta é não. Por enquanto, não há indícios científicos de que o leite materno possa transmitir a Covid-19 para os bebês. É o que explica com mais detalhes os especialistas. Essa nutricionista reafirma que a amamentação é possível, desde que sejam tomados cuidados especiais. Para a mãe que não tem sintomas, ela utiliza a máscara quando for amamentar o bebê. Ela faz a higienização criteriosa de mãos sempre que for amamentar. Então, isso vai ser regra geral. Para aquelas mães que estão com sintomas gripais, ou tenham pessoas no seu domicílio com sintomas gripais, ou já tem um diagnóstico confirmado de Covid, se ela se desejar, ela pode manter a amamentação, utilizando todos os critérios de cuidados de lavagem de mãos, uso de álcool gel, 70% para desinfecção, uso de máscara contínua. Esta enfermeira e consultora de amamentação reforça sobre a importância do leite materno para o bebê e dá ainda mais dicas de cuidados para as mães que fazem questão de amamentar, mesmo com a Covid. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, eles preconizam que sim, a mãe pode amamentar o seu filho. Mas quem vai decidir isso é a própria mãe. Se ela estiver disposta, se ela tiver disposição, se ela não tiver com sintomas muito graves, então ela vai sim conseguir. É recomendado o quê? A mãe, ela prenda o cabelo antes de começar a amamentar, higienize as mãos, tanto lavar como passar o álcool em gel. A lavagem tem que ser pelo menos 40 segundos e passar o álcool em gel. É importante também que a mãe use máscara. Essas máscaras cirúrgicas é descartáveis, porque após cada mamada ela deve descartar a máscara. Se a mãe estiver indisposta, estiver com sintomas graves, ela pode fazer a ordem, tirar esse leite, tanto com as mamadeiras manual, com a elétrica ou manualmente mesmo, e outra pessoa vai oferecer o leite para o filho. Para evitar a propagação do novo coronavírus, a organização do 17º Festival de Inverno de Pedro II cancelou o evento, que seria realizado de 11 a 14 de junho. A organização do festival disse em nota que a decisão foi tomada em obediência às normas e orientações vigentes de enfrentamento da Covid-19 no país. E agora você vai conhecer uma história de superação. Um autônomo que enfrentou problemas de saúde, mas que agora está focado em um projeto de vida saudável. Diabetes, colesterol alto, hipertensão, são alguns dos problemas relacionados por especialistas ao sobrepeso. Durante algum tempo, o autônomo Iazo ignorou que podia adoecer por conta do exagero, até que um dia sentiu os efeitos da alimentação desregrada que ele tinha. Aos 34 anos de idade, eu tive um problema muito sério de saúde, que foi o infarto. Em decorrência de quê? De muitas comidas pesadas, gordura. E aí eu não sabia que eu tinha pressão alta, que eu tinha colesterol alto, eu não sabia. Eu tinha acabado de acordar. Senti fortes dores no meio do peito e não sabia o que era. Quando eu estava em casa, eu vi o portão da minha casa abrindo. Foi minha mãe chegando. E aí, em decorrer disso, ela veio e perguntou. Iazo, o que você tem? Não, andou no meio do peito. Ela imediatamente mandou eu tomar um banho e me arrumar e descer para o hospital. Foi aí que eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos chegaram e perguntaram. O que é que ele tem? Está com início de infarto. Ao ser diagnosticado com hipertensão e outros problemas, advindo do sobrepeso, Iazo resolveu que era hora de mudar e passou a focar no seu projeto de vida saudável, com alimentação balanceada e exercícios físicos. E os resultados não demoraram a aparecer. Tudo que eu comia, eu me sentia bem. Frutas, beijos, uma coisa de cada pão integral. E aí eu tive uma superação de muito de vida. Comecei a fazer caminhada e fui vendo que eu estava perdendo peso. Muito peso. Muito rápido. Eu perdi 25 quilos em menos de um ano. Antes de eu fazer um ano de cirurgia, eu completei. Eu perdi 52 quilos. A dica é sempre procurar um especialista. No caso de programas de emagrecimento, o endocrinologista, o nutricionista. E claro, alinhando aos exercícios, contar também com a orientação de um profissional da área. E para quem não tem força de vontade, o Iazo deixa um recado. Tem que ter muito foco nessa hora da alimentação. Basta só botar na cabeça que você consegue emagrecer. Se você não consegue, eu consegui. Por isso que eu digo para vocês, não façam dietas orbitantes. Essas rápidas. Porque não dá resultado. O resultado é fechar a boca. E não esqueça de acessar as nossas redes sociais. O Instagram da TV Assembleia é no endereço TV Assembleia PI. Anote o YouTube Legislativo PI. E o Facebook da TV Alep é TVAlep.oficial. Nós ficamos por aqui. Um bom dia a todos e até amanhã. Tchau.